Calma e posturado, geral sabe que eu sou cria 25 anos, nós não paga simpatia 5 anos, nós não paga simpatia Mantendo sempre meu fogo, eu vou Meu lugar no pódio, eu tenho Frieza no ódio, na atividade não durmo no ponto Pronto, se não finalizo eu tô fazendo ponto Coloquei no bolso, ganho do sufoco Hoje me vê com a medalha de ouro Tô pelo meu povo, criante novo Sacacidade é desde menor Desce pra vencer e também quero ser o melhor Deus ilumina o caminho, não me deixa sol Desanimei em dia de chuva Deixei de ir pra guerra em dia de sol Me sinto um ninja, mas não tartaruga Aonde eu sou cria, aprendi a nunca baixar guarda Duvido que esses comérdios vai passar na guarda A dificuldade da vida vai mudar de voz Voltando mais forte pra cá O que não for nosso não vai tomar na mão Às vezes dá uma revolta, meu Deus, que que é isso? Mas me mantenho focado e não diz a mim E se quiser guerra Foguei a minha faveira Eu vou levar no meu peito Aonde for muito amor Avisa que a trova tá pronta pro caô Glória do céu Vem a força de Deus Nesse ringue Eu sou mais eu No meu te cria Eu tô valor Quem me ajudou Não abandonou Toma aí Só nós sabe o que passou Consegui Mais um dia que eu tô Sem dormir Está causando danos Todo dia avançando Realizando sonhos Nada vai me parar Nada vai me parar Nada vai me parar Aonde eu sou cria Aprendi a nunca baixar a guarda Duvido que esses comérdia Vai passar meguada A dificuldade da vida Vai mudar de voz Voltando mais forte pra cá O que não for nosso Nós vai tomar na marra Por aí Não, não é de vocês Nós tomamos na marra Holda-se Aula bandido Cê é louco Macetou no bagulho Amaziada Pega a visão Porra Macetou Vamos lá Só versão de cria O instrumental é da hora Não tem clipe É lírica É Como é que é A realiza Versão 1 Realiza Cabelinho da realiza Tá ligado Sarninho do bagulho O instrumental é muito bom Versando Só tapa na cara Cê é louco Só tapão Só versão Só pontiline sagaz Tirou muita onda Refrão Top Instrumental Top Versando Esquece E esse dele Que é maneiro também De ficar passando A letra embaixo E essa foto aí Tá mó brisa Sarninho Sem neurose Caralho Cê é feio Vem quebrando tudo Pra fechar dezembro Como? Da última forma Cê é louco Tá maluco Rapaziada Rapaziada Vê não Só um beijo Pra vocês da Charo Tamo junto e misturado Fazem deus nas crianças Comenta o bagulho Tapa Na gravada Aquele react E é nó Minha troca Ainda caralho Tchau Tchau